Fala amigos do canal Bunganvelha Brasileira, aqui é o Silmar, sou criador deste canal. Pessoal, no vídeo de hoje vocês vão aprender, para você que ainda não sabe, vai aprender a plantar um tronco desse tamanho aqui. Observem que é um tronco grosso, que deve ter anos, só que foi plantado no vaso, tiramos da terra e plantamos no vaso. No vídeo de hoje eu vou fazer um passo a passo, mostrando como que faz um plantio, qual que é o procedimento, onde que deixa e tudo mais. Olha aqui, foi plantado o tronco, depois foi enxertado, olha que maravilha que está, muito bonito, cheio de cor, ainda dá para colocar mais enxertos ainda. Olha, como a gente não mora aqui, pegou muito sol e acabou morrendo, olha aqui umas abelhas, acabou morrendo os enxertos, mas era para ter muito mais aqui. Então, vocês vão acompanhar hoje o passo a passo de como plantar um tronco dessa grossura num vaso de concreto, ou de plástico, entendeu? Um vaso grande. Antes de fazer o plantio do tronco no vaso, as pessoas sempre me perguntam, Silmar, antes que você consegue uns troncos desses aí grossos, como que faz para conseguir? Pessoal, olha aqui, o tronco, já vou mostrar, trouxe três troncos bem bruto. Seguinte, eu fiz uma, tem uma amiga minha, Dora, que já é conhecida aqui no canal, tem uma vizinha que precisava para dar uma buganvilha. Aí, Silmar foi lá, fiz a poda, entendeu? E com a condição de pegar para mim os troncos. Troncos, os galhos que dava para mim aproveitar. Se eu quisesse pegar galhinho fino assim, é o que mais tinha? Mas eu peguei só os troncos, ali de duas polegadas, uma polegada e meio para frente. Um tronco bom para fazer enxerto. Fiz a poda, limpei todo o local e joguei no basculante que tinha lá no condomínio dela. E aí, em troca disso, fiquei com todos os troncos aqui. Vocês vão mostrar, eu vou te mostrar aqui o tronco, o padrão do tronco que eu fiz, que eu peguei. Fiz a gentileza para ela, ela me cedeu os troncos. Então, é uma forma fácil de você conseguir. Conversa com jardineiro, conversa com pessoas que têm planta grande, às vezes consegue trocar. Ou, você pode também dar um enxerto para a pessoa, na troca de vários troncos. Eu já fiz assim também. Entendeu? Aqui na minha região, no Mato Grosso, tem muita bagunvilha grande. Grossa. E aí, eu tenho feito assim. Ou faço a poda de graça, ou dou um enxerto, ou troca. Que nem todo mundo quer ter uma planta só. Às vezes, você faz um enxerto, uns 5, 6, 7 cores, e troca com a pessoa. A planta dela vai ficar colorida, vai ficar mais bonito o jardim. E você faz o enxerto do jeito que você quiser, da quantidade que você quiser. Você vai ter bastante tronco. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui os troncos. Pessoal, aqui estão os troncos. Era para ter sido 4, mas veio só 3. Deixa eu mostrar aqui um detalhe para vocês aqui. Para não quebrar aqui um brotinho. Olha. Safira vem encostando o tapelo por ali. É, tem o que? Uns 4 dias que... Que fez a coletagem desse... A coleta desse... Desse tronco. Tá verde ainda. Tinha um brotinho verde aqui, mas acabou caindo aqui dentro do carro. Olha aqui. Da safira, onde ela encosta, está ficando pelo. E um tronco grande, né? Coletei ele aqui, fez muito frio essa semana. Deixei dentro da água. Pontei aqui na água. Coloquei um... Um enraizador que tinha lá. Mas, a maioria das vezes, planto 100. E... Iremos plantar esse tronco. Esses 3 aqui. Né? Cada um no vaso. Passei uma canelinha aqui em cima. Às vezes ele racha. Né? Se estiver muito seco o tempo. Creio que depois passe uma tinta acrílica aqui, para dar uma selada. Se tiver canela, eu coloco junto. Se não, eu vou passar só a tinta. Olha que bonito. Fica só de lado um pouquinho, para pegar mais o tronco. Olha aí. Olha o formato desse tronco aqui, pessoal. Assim. Claro que eu trouxe no carro. Faz a maior sujeira. Mas, é compensador você ver aqui uma planta dessa, depois florindo, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Deixei na água, tá? Aí, hoje, como eu ia fazer aqui o plantio, eu já tirei. Olha aqui. Talvez, tem pessoas que não acreditam, né? Que dá para plantar tronco assim. Olha aqui. Verdinho, ó. Ó. Estava na água. Ficou uns 3, 4 dias na água. Se ficar muito tempo, a água começa a dar um limo. Aí, você tem que trocar a água. E vamos lá começar o plantio. O melhor jeito de carregar o vaso de concreto, que é bem pesado, que nós mesmos fizemos, né? Deita a carriola, sobe o vaso, ó. Pega nas bordas da carriola. E leva para o local desejado. Deita aqui, segura aqui, ó. Por que eu estou fazendo assim? O vaso não tem estrutura nenhuma de metal. Embora seja um vaso resistente, ele não tem estrutura, né? Não tem arana, não tem ferragem. Então, para evitar problemas de quebrar o vaso, eu uso esse método aqui. Agora eu vou pegar a terra, o tronco, e já vamos preparar aqui o plantio. Vou deixar ele muito próximo aqui. Eu trouxe um sombrite para pôr por cima. Para quebrar um pouco o sol. Vou começar aqui. Um, dois, 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 dois. O que é isso? Ó, esse aqui, esse enraizador aqui, pessoal, ácido endobotírico, eu já usei umas três vezes em tronco e deu certo. Eu vou colocar de novo aqui, né, um pouco aqui, ó, essa região. Vou virar aqui. Vou deixar aqui até preparar a terra. Vou colocar em todos eles. Vou colocar de qualquer jeito aqui porque ele já estava na água com esse enraizador. Não estou bom de usar essa aqui, mas eu comprei para testar. Parece que deu um resultado positivo. Vou testar aqui. Eu vou pegar agora a terra. Depois que a gente colocar aqui, eu quero amarrar o marano para ele não ficar balançando nos vasos. Entendeu? Deixa eu buscar uma terrinha ali, rapidão. Terrinha já do jeito. Vai firme aqui para mim. Deixa a câmera, olha. Deixa eu ver aqui. Ó, joga na camarinha. Para baixo. Coloca o tronco. Deixa eu ver para mim. Alinha o tronco. Se você quiser deixar mais inclinado, ou mais para fora do vaso, fica a seu critério. Vou deixar centralizado que fica até mais fácil para transportar ele depois. Tem pessoas que colocam uma manta para as raízes não saírem para baixo. Aqui eu não coloco não. A terra não tem muito... Assim, não tem muita exigência com terra. Até que eu já plantei diversas aí, lá na cidade. Tá até aqui também. Terra mais cascalhada. Cheio de cascalho. Coloquei uma quantidade. Vou arrumar aqui. E vou dar uma socada. Ainda tá meio mole. Se ficar muito frouxo, qualquer esbarrão que der, no começo principalmente, vai ter raízes pequenas, pequenas, finas, pode quebrar. Esse vaso vai ficar aqui por alguns meses. Tá bom? Até ele brotar. Pelo menos uns três meses. Deve ficar por aqui. Até brotar. Até o tempo que desenvolver umas raízes maiores. Lembrando que cada pessoa planta de um jeito. Esse aqui, pra você que não sabe ainda plantar, é pra você que eu tô ensinando. Não é pra profissional. Não é pra viver isso. Porque viver isso já tem as técnicas deles. Tô pensando no pessoal de casa. O pessoal que não sabe plantar ainda. Tronco. É pra você que sempre pergunta nos comentários como que faz pra plantar um tronco. E aqui, tô mostrando pra você o passo a passo. Chegou aqui em cima, na borda do vaso, o que eu vou fazer aqui? Socar, dar uma alinhada. Você pode socar com a mão, qualquer coisa que você quiser. Tá bom? Ó, tá bem firme. Eu vou molhar, depois ele vai ficar mais firme ainda. Aqui eu vou deixar um espaço de uns quatro dedos, ó, de altura. Lembrando que esse vaso aqui, tem mais ou menos a capacidade de cinquenta litros. Eu vou deixar uns quatro dedos de altura, porque, como vocês sabem, a gente não mora aqui. Vamos colocar uma palhagem aqui, um resto de grama, de capim. Pra segurar a umidade. Estamos num período de estiagem aqui, no Mato Grosso. E ele segura demais a umidade. Segura por dias. Olha aí, ó. Tá bem firme. Quer ver? Tá, esse aqui, praticamente, já está plantado. Vou fazer o outro. Não, tá? Em lápis. Vamos chegar naquele grande ali. Que eu falo mais alguns detalhes pra vocês aí. Plantado aqui o segundo tronco. Pertinho aqui dos vasos, ó. Na terra com bastante matéria orgânica, tem cascado também. Como tá mais perto, eu vou usar essa aqui. Só fica o pé mesmo. Tá bem firme. Por que que é importante você socar bem aqui nesse começo? Pra as raízes sair e já procurar o seu devido lugar. Depois de um tempo que essa planta enraizar, você vai pegar e vai remexer a terra de novo. Assim, depois de um ano, um ano e meio. Pelo menos de ano em ano é bom. Você vai remexer a terra do vaso. Por quê? Porque ele já praticamente foi plantado, compactado aqui. Vai ter aquele processo de crescimento das raízes. As raízes vão fechar grande parte do vaso, entendeu? Ó, tá bem firme. E é interessante você fazer isso pra renovação, né? Depois você faz, ele enche de broto e dá uma revigorada na planta. Então chega o momento que ele fica saturado. Fica com muita raiz. A folha vai diminuindo. A planta vai eliminando até algum galho pra poder sobreviver. Ela faz o sacrifício aqui. Você pode observar. Tem alguma planta que ela tá quase morrendo. Ela vai primeiro eliminar um galho ou outro. As folhas vai diminuir. Se não tiver mais jeito, né? Aí ela vai... Ela acaba... Ela mesma acaba morrendo. Então eu vou... Tô plantando compactado pra facilitar o desenvolvimento, né? E a segurança das raízes. Mas um ano depois tem que remexer a terra, né? Pra revigorar e tudo mais. Mas vamos plantar esse tronco grande aqui. Desculpa pra mim, amor. Deixa eu pegar uma terrinha ali. Deixa eu deixar ali mesmo, né? Que eu puxo pra cá. Vou puxar pra lá. Tá muito no sócio. Olha o bicho, é bruto, hein? Eu vou pôr um sombrite, mas eu vou... Coloca mais afastado. Fica fácil, dá pra mexer. Uma terrinha com bastante matéria. Tem pedra também, que você ouviu o barulho. Mas eu evito pôr a mão nessa terra aqui. Por quê? Nossa região tem bastante escorpião. Propeão branco. Tem cobra. Jaraquinha. Ela gosta de se esconder nesse local aqui, assim. Pro baixo e tal. Então todo cuidado é pouco. Opa, tô aqui muito. Nesse aqui, pessoal. Vou ter que deixar uma... Tipo uma covinha aqui dentro. Porque o tronco é grosso. Né? Vou pegar ele aqui. Vou pegar ele pra quebrar os brotos. Ó. Vou definir um ângulo que eu quero que ele fique. Né? Vou deixar ele meio alinhado aqui. Mais ou menos assim. O Cristiano vai se dar pra mim. Semana fez um friozinho bom aqui. Nessa região. Cuiabá com 12 graus. Tá passando já. Notem que tem bastante cascalho. Deixa eu ir firmando aqui, ó. Só um pouquinho, ó. O friozinho não tá centralizado, né? O friozinho não tá centralizado na frio. Deixa eu ver aqui assim. Porque ele divide os dois... Os dois galhos da copa. Pessoal, já peço aí pra você deixar seu like, sua inscrição, se ainda não foi inscrito. Se te ajudou de alguma forma esse vídeo, deixa aí seu comentário, deixa seu like, né? Deixa sua sugestão. Se você quer aprender a fazer o vaso, aqui no canal você tem um vídeo também, ensinando você a fazer. Quer fazer um enxerto pra ficar colorido igual aquele do início do vídeo? Aqui no canal nós temos a playlist exclusiva de enxerto. O nome da playlist é como enxertar buganvilhas. O nosso canal, com toda a simplicidade do mundo, é pioneiro no ensinamento com resultado na enxertia de buganvilha aqui no YouTube do Brasil. Lembrando que não fomos os inventores do processo, mas conseguimos desenvolver aqui ou replicar a técnica e ensinar na língua portuguesa, na linguagem bem simples, pra centenas de pessoas que já fez aqui no Brasil. Olha aí. Esse aqui não vai ficar tão firme porque ele é muito grosso, mas depois eu vou pegar um arame, vou amarrar aqui com papelão, pra não enforcar, vou dar uma firmada nele. Por quê? Às vezes pode vir alguém curioso, ou um vento, ou alguma coisa assim, que pode balançar ele. Eu quero que ele fique bem fixo. Eu vou deixar ele bem firme. Pra você que não conhece ainda, pessoal, nós temos outro canal, o canal da Chakra Bom Jesus, canal novo. Estamos mostrando lá só os assuntos aqui da Chakra. Separamos, eu fiz um canal pra separar o tema da Chakra, do tema buganvilha. Nem todos vão gostar do tema buganvilha e nem todos vão gostar do tema da Chakra. Então, separamos os temas aí. Se você gosta do tema de roça, se inscreve lá no canal. Chakra Bom Jesus. Pronto. Aqui, se a gente morasse aqui e, assim, com todo cuidado que a gente tem, não precisaria nem amarrar e, talvez, nem cobrir, né? Mas, como assim, às vezes viemos pra cá, a gente vem pra cá de semana em semana, ou a cada quinze dias, depende da correria, né? Então, eu vou amarrar, vou colocar a palhagem, vou pegar essa mangueira, que eu já tenho um gotejador instalado, vou passar aqui, vou deixar gotejando no horário programado aí, pra definir igual aqueles vasos que eu mostrei no vídeo anterior. Vamos olhar uma vez por dia, vai umedecer uma vez por dia, o sombrite vai segurar do sol, o sombrite 80% que eu comprei, importante essa planta aqui não ficar exposta demais no sol, ela vai ressecar, você vai acabar perdendo. Voltando de novo, ó, olha aqui. Esse aqui é um bom, bom sinal, tá? Não quebrou, não murchou, né? Esse, esses quatro, cinco dias frios que fez aqui ajudou, né? Que tava na água e tal, não esquentou demais, então ajudou. Agora eu vou pegar a palhagem, vou colocar aqui, depois eu faço a amarração e depois eu faço a rega dele também. Vamos continuar. Olha aí. Pessoal, dando sequência aqui no vídeo, que você acabou de ver aí o plantio, todo o processo. Aqui estão os troncos, deixa eu mostrar como que ficou. Esse aqui, ó, tá brotando aqui, ainda tá brotando aqui em cima, ó. Ó, brotinhos novos aqui, ó. E ali, tá vendo, tem bastante broto. Esse aqui, aqui em cima ainda não vi nada de broto, né, de brotação. Talvez ele não resistiu, mas aqui embaixo ainda tá brotando aqui, ó. Talvez essa parte de cima você perdeu, aí eu tenho que podar ele. Tem uma folha diferente aqui, mas é um sebozinho que tá crescendo aqui. O maior, tá aqui que é o que eu mais queria desses três, porque ele tem um formato muito bacana, interessante o formato dele, ó. Já parece uma árvore já antiga. Tá vendo? Eu acabei de desbrotar a base dele, ó. Aqui os brotos. Tirei daqui, ó. Aqui não tem interesse que tenha broto aqui nessa base. E outra, eles vão roubar a força desses brotos de cima. Então, esse tronco terá uma copa, né, bem fechadinha em cima. Posteriormente, irei fazer enxerto nele. Neles, no caso. O intuito aqui do vídeo, desse vídeo, foi te mostrar o passo a passo e como fazemos aqui pra plantar nossos troncos. Talvez existem maneiras diferentes, pessoas que plantem de maneiras diferentes, né, mas aí não sei se elas vão te ensinar. Eu tô te ensinando aqui o nosso jeitão simples de fazer as coisas aqui e que tem dado certo. E tô contribuindo com vocês, dividindo com vocês aqui esse processo todo. Aqui, ó, eu tenho um enxerto. Inclusive, esse aqui eu vou dar pra uma vizinha minha aqui da chácara. Por quê? Ela me deu aqueles, os troncos maiores lá em cima. Aquilo da abertura do vídeo, ela me deu aquele. Então, eu vou dar de presente isso aqui pra ela. Ela deu vários troncos. A duas buganzilhas dela grande caiu. Ela me deu vários troncos. Aí eu fiz aquele enxerto e vários outros e separei esse aqui pra ela. Ó, na copa daquele lá, no futuro próximo. Vai ter essas mesclas, essa variedade de cor aqui, ó. Ó, tá vendo? Vai ter essa mistura aqui. E algumas outras ainda. Por exemplo, um amarelo, um laranja. Ia dar um contraste bem legal aqui. Voltando aqui no tronco. Creio que deve ter ficado bem claro aí o nosso sistema. Esses brotos aqui, vou deixar ele dar uma encorpada. Porque ele tá quebrando bem facinho. Se você puxar ele molinho assim, ó. Ele quebra aqui, ó. Se tentar enxertar também nesse período aqui, ele vai quebrar aqui. Então, eu vou deixar ele de boa. Vou deixar ele... Se desenvolver o que tiver mais filme, eu faço. Ó, enxertinha. Vocês imaginam em cada ponta, em cada galho desse aqui, eu vou colocar um tom. Só que eu não vou ter todos os tons pra todos. Mas eu vou fazer uma mistura bem bacana. Vou colocar Maripalmer, Varegata Branca, os tons de lilás, amarelo, laranja, vermelho, pink. Vai ficar muito bacana. Tá bom, pessoal? Três meses esperando pra finalizar esse registro aqui pra vocês. Olha como que está aí. Vou finalizar lá do enxergo principal. Aqui está os enxertos. E aqui está aquele da abertura do vídeo. Olha como que já mudou. Já floresceu. Agora... Tá nesse processo aqui de alongamento dos galhos. Após as florações... Você tem que podar, pessoal. Se deixar ele vai só armando, só armando. Se você deixar isso aqui nunca podar. Daqui a pouco ele está encostando no chão, esses galhos. Ele fica aquela moita. Então tem que podar. Floresceu. Você vem e poda. Pode podar mais ou menos aqui, assim. Tem gente que poda aqui. Eu poda aqui porque eu quero manter a copa, né? O meu objetivo é manter essa copa. Por exemplo, esse galho aqui, ó. Poda ele aqui pra baixo, aqui, ó. Vou quebrar aqui pra você ter uma ideia. Pronto. Mas eu tenho alicate ali. Só que não tá nas minhas mãos agora aqui. Tem variedades. Como essa aqui, ó. Ela tenta tomar conta de tudo. Então ela vai, possivelmente, querer crescer pra cá. Então eu tenho que controlar também. Esse aqui foi o troco que a minha vizinha deu, ó. Pra mim. Ó, esse enxerto aqui. Aquele que tava na porta da casa. Nesse período todo aí de gravação aqui, de espera. Começamos a fazer uma obra aqui na casa da Chácara. E pra você que já acompanha o canal há tempos, você deve ter percebido que tínhamos ali uma, aqui um, tipo um canteiro. Canteiro Amaripalber ali. Isso aqui trouxe da cidade. Tínhamos um canteiro aqui com três buganvilhas aqui, Amaripalber. Amaripalber eu transplantei pra cá. Deixei aqui no local que ela tava plantada mesmo, pra segurar a umidade ali. Ali aqui. Ah, tá brotando, ó. Não tinha nem visto, pessoal. Olha o brotinho aqui, ó. Tá brotando. Ela ficou, pessoal, no mesmo local que ela, que era o pé. E eu coloquei esse papelão aqui, ó. Pra manter uma certa... É... Umidade aqui no local. Dentro do vaso. Mas isso aí é detalhe pra outro vídeo. Depois eu falo com vocês sobre isso aí. Mas, ó. Tá brotando aqui. Tá bom? Não tive medo de tirar ela. Não tive dó também. Você não pode ficar com dó. Senão as suas plantas... Arma e você não dá conta. Então, coloquei aqui, ó. Tá brotando daqui. Vou esperar mais. Tipo assim. Fixar bem as raízes ali. Aí tiro e coloco no vaso maior. Aí não vou colocar mais ela aqui na varanda, não. Vou pôr pro outro canto aí. Por que que não vou pôr? Caia muita bracte dentro de casa ali, pessoal. Ia pra dentro dos quartos. O vento levava. E não trabalhando nada. Pra ficar tirando. Vou colocar mais longe um pouquinho. E aqui já iniciamos uma obra aqui. Deixa eu mostrar ela pra vocês aqui. Até pensei qual que é essa Mari Palmer aqui nessa ponta. Mas, vou analisar ainda. Tá bom? Pessoal, fique na paz aí. Brigadão. Por sempre acompanhar aqui nosso trabalho. Aqui do canal. Fique na paz. Obrigado por assistir esse vídeo longo. Deixa aí seu comentário. Seu like. O YouTube vai entender que você gostou. E vai indicar pra outras pessoas também. Pra outras pessoas que tem jardins, né? Tá bom? Aguardo, pessoal. Seu like, sua inscrição. Fique com Deus aí. Tá bom, tchau, tchau.